E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay comentado aqui, jogando pela primeira vez, iniciando aqui, fazendo o início de gameplay, Hell Let It Lose. Nunca joguei esse jogo, primeira vez que eu vou abrir, estou jogando no Xbox Series X, e a descrição do jogo é, junte-se a experiência cada vez maior de Hell Let It Lose. Um jogo extremo de tiro em primeira pessoa, com batalhas épicas de 100 jogadores, incluindo infantaria, tanques, artilharia, linha de frente dinâmica, e um metajogo exclusivo de estratégia em tempo real. Lute nas batalhas mais emblemáticas na frente ocidental, como Carintan, Omaha Beach, Foy e muito mais. É combate numa escala totalmente nova, com tanques imensos dominando tanque de batalha. Bom, é mais ou menos isso, a descrição, temos aqui algumas imagens do jogo. Uh, lá está aparecendo o Call of Duty das antigas. Vamos ver como é que é? Hell Let It Lose. Cara, jogo multiplataforma, Playstation 5, Xbox Series X, Series S, Xbox Clothing Game e PC. Só não tem para Nintendo Switch, né? Não sei porquê, né, meu? 6 de junho de 2019, galera. Foi a data do lançamento inicial desse jogo, tá? Será que ele é... acho que ele é... é... é online esse jogo, né? Acabei de fazer uma gameplay de um jogo bizarro, de... de terror psicológico, velho. Aperte e clica o botão para continuar. Conectando-se aos serviços online. Cara, mais de um mês e meio que eu não ligo o meu Xbox Series X. Eu falei assim, vou ligar, vamos lá. Será que ele funciona ainda, mano? E tinha muitos jogos que eu tinha baixado e eu não tinha testado. Esse aqui é um deles. Esse jogo tem suporte multiplataforma, deseja... deseja habilitá-lo agora? Você pode desabilitar ou mais tarde. No menu de preferência. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou jogar com... com... pessoas de outros consoles? Pode pôr. Não, pode deixar esse nome aí. Tá bom? Mudar nome, cancelar. Ok, aqui tá o menu do jogo. Em contrapartida, caserna. Crie sua unidade personalizada. Treinamento básico, conteúdo adicional. Opções. Na parte de vídeo que é onde... Motion Blur, 100% de brilho. Controles. O controle do Xbox, né? Para falar a verdade, eu nem sei como tá a pilha desse controle. Tanto tempo que eu não ligo isso aqui. Controles, tá? Jogabilidade. Cara, não quero perder muito tempo, não. Vamos direto. Eu quero ver a gameplay. Encontrar partida. Não, não vou fazer treinamento. Vamos pro meio da guerra e já era. É só uma gameplay mesmo pra gente conhecer o jogo. E é isso. Partida encontrada. Rápido? Rápido? Lembrando que as minhas gameplays, elas não têm edição, tá? São gameplays, assim... Tempo corrido total. Não tem edição de áudio, de vídeo, de montagem. Não tem nada. Placar, comunidade. Tá. E aí? Sai. Não. Expandir. Assalto. Aí tem os... Atirador automático. Caramba, tem uma arma que eu gosto de usar essa arma. Atirador de metralhadora. Antimodante. Caramba, não tem nenhum franco atirador, mano. Já logo. Já logo vou meter o sniper aqui. E aí? Indisponível. Ah, tá indisponível. Eu só quero entrar um pouco e ver como é que é o gráfico, a gameplay. Boa. Era isso que eu queria. Uau. Uau. Uala. Aqui abaixa. Depósito de vagões. Tem um cara... O Heisenberg tá jogando comigo, mano. E aí? Certo. Certo. Vamos lá. 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 Luto em batalhas icônicas das frentes ocidental e oriental da Segunda Guerra Mundial. Nível de pilotão. O que é aquilo ali? Caramba, tem que correr até lá. Vamos 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 lá. Hummm... Hummm... o que que é isso aqui sou eu cara no mapa é enorme né casa dos trabalhadores e aí mano, acho que o bicho está pegando ali não tem nenhum veículo para a gente poder chegar lá sei lá não tem nenhum veículo o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? ganhei uma conquista parabéns o jogo tem um gráfico muito bonito da famosa Thompson o que é isso? o que é isso? engraçado o jogo não te explica nada humm o que é isso? o que é isso? o que é isso? a área de treinamento é simplesmente esse ambiente aberto em que eu posso fazer as coisas, é isso? não tem uma interação, um tutorial, nada né o jogo quer me lascar mesmo o que é isso? que ia isso aqui o que é isso? Vou procurar mais uma partida. Kurski. Cara, absurdo o nível gráfico desse jogo. Muito bonito, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem trilha sonora o jogo. É só esse silêncio. Nossa, tem que cheiro, velho. Vamos lá. 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 Ganhei uma partida sem dar um tiro. Assim. Ah, é tudo Xbox, né? Estatística. É tudo isso que eu gosto de ver com a música. É tudo isso que eu gosto de ver com a música. Próxima partida, 36 segundos. Deixa eu começar outra partida, só pra ver. E essa musiquinha aí? Deve ser algum hino da... De algum país, cara. Ou não? Não, não é hino, né? Bigodinho DL. Não precisa entender, talvez seja isso. Tchau. 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 Essa arma aqui eu conheço A famosa arma da pizza Cara, a noite Olha isso aqui Que ambiente cabuloso Deixa eu ver Tchau, tchau. 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 Ué, não dá pra tirar? Nossa, pelo amor... Cara... É só isso. Esse jogo não é pra mim. Foi só pra fazer um teste mesmo. Sei que é um jogo específico de guerra mesmo, de tático, enfim. Mas deu pra gente ver mais ou menos a gameplay, o gráfico. Não consegui nem jogar aqui direito. Não sei nem o que tem que fazer. O jogo não ensina, não... Eu entrei lá no treinamento, mas não tem uma... Cara... Pra quem tá iniciando o jogo, não interage. Ele não explica pra você o que tem que fazer. Bom, fica aí a gameplay testando o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar. Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou.